O simples pode ser tão bom, um desenho em crepon, um perfume de alfazema, uma caixa de bombom. Que bonito é o som, e o tom rosa do batom, olhar em volta é o lema, viver é nosso tom. Felicidade pode ser um beijo, felicidade também é um queijo. Felicidade é o amor que vejo no mundo se espalhar. Felicidade também é um beijo, felicidade pode ser um queijo. Felicidade é o amor que vejo na canção se espalhar. Felicidade também é um beijo, felicidade também é um queijo. Felicidade é o amor que vejo no mundo se espalhar. Felicidade também é um beijo, felicidade pode ser um queijo. Felicidade é o amor que vejo na canção germinar. Felicidade é o amor. A CIDADE NO BRASIL